Grande é o homem que acredita no valor do que tem, que entende que a salvação vem de si e não de fora. Porque povo valente não luta contra o chão que tem, aprende com ele o amor e o ofício. E se o homem é feito do barro do semiárido, e se com a vida ele aprende mais que com as palavras, ali ele se ergue. É por amor ao sertão que o homem vira a terra e a terra vira o homem. E o seu coração desce para o chão e bate. Bate. Bate até que se enterra. No conjunto de meus irmãos, nós éramos sete. Filho de meu pai, o único que tinha vinco com a fazenda. Desde desta mãe era eu. Nordestino até hoje escapou no Brasil fazendo da fraqueza força. Eu vou largar tudo, hein, e vou é-me embora pra cá na rua, e vou quebrar o pau lá. Tá certo? E aí eu frechei e vim. O homem é um homem, o gato é um gato, eu não miei não. Vim vindo, viu? Aqui tem dado de chuva desde 1910. Aí eu pegava a chuva todo ano de Itapeloá, pra tentar fazer uma curva. Eu digo, tem jeito não, rapaz. A gente de chuva lá é doido. Tem uma seca radical aqui no Nordeste de 13 em 13 anos. A cada 13 anos. O segundo 13, que dá 26, esse ano radical é inserido num conjunto de anos secos, que se chamava antigamente as grandes secas do Nordeste. Se você pegar a média de 1910, dá 600 milímetros, 599. É a mesma média de Paris. Agora, os 600 milímetros de Paris caem em 183 dias. E os daqui caem em 42. E se você descontar da série as chuvas menores do que 10 milímetros por dia, dá 24 dias com chuva. Tá certo? Nunca foram capazes os técnicos das ciências agrárias do Nordeste e suas respectivas empresas de pesquisa agropecuária de especular e raciocinar em cima disso. Tá entendendo? Pra, a partir daí, inferir uma proposta adequada de tecnologia pro uso da terra do Nordeste. Foi bem, funcionando isso tudinho, O Nordeste do Brasil, entre todas as zonas secas do mundo, tem três condições. Primeiro, é a que tem a cobertura vegetal mais rica. Se estima que tenha entre 3 mil e 4 mil espécies. Segundo, é a que tem a maior altura média anual de chuva. Nessa hora aí, a média não funciona. Aqui em Itaperói já teve ano de 70 milímetros de chuva e teve ano de 3 mil. A desarrumação das águas. Agora, a terceira, e ela é expressiva, é a que até hoje, vivendo de algum modo, possui a maior densidade de população. Então, se você junta essas três condições, dá pra você começar a pensar que é a melhor zona seca do mundo. Agora, é a única para a qual o adequado uso da terra não foi definido até hoje. E nesse processo, essa fazenda foi a pioneira. Não pode pensar em nada baseado no uso da água para produzir. Porque ela é absolutamente irregular. E as exigências de água das plantas são regulares. Se você for ver a conta histórica do Nordeste, foi a região do Brasil e de várias partes do mundo que foi toda colonizada nas patas de ruminantes. Você veja a civilização do couro, o São Francisco se chamava Rio dos Currais, veja o nome das cidades, Currais Novos, Parelhas, está toda referida à pecuária. Você pega o rebanho brasileiro de hoje, que é o maior do mundo, 85% do rebanho brasileiro ou é puro zebu ou de alta cruza zebu. A pecuária bovina do Brasil vai ser no Nordeste seco. E vai ser uma das mais eficientes do mundo na medida em que se peguem os elementos biológicos compatíveis com o clima do Nordeste seco. Elementos biológicos são o que? As plantas secas. Na base é capim búfano. Palma é importante, mas é complemento. E as raças animais secas. Aí você vê, meu pai, por intuição, já tinha ido buscar lá no estado do Rio de Janeiro, em 1934, o lugar do Guzerá. Pegava um navio no Recife, descia no Rio e ia de trem para o interior do estado do Rio. Com um anúncio debaixo do braço do anuário de uma revista que tinha chamada Chacas e Quintais. E tinha dois anúncios, um de Gi e um de Guzerá. Ele entrou no trem e parou primeiro na fazenda do Gi. Por pura intuição, instintivamente, do que ele era bem adotado, ele olhou e disse, esse gado não dá certo lá não. Voltou para o trem, foi para Cantagalo. Nessa hora, ele não sabia que Guzerá era originário de um deserto da Índia e que Gi era nativo de uma das manchas privilegiadas de chuva e terra da Índia. E ele aí trouxe Guzerá para cá. Aí, embarcou o gado no trem e de Campina Grande para cá trangeu no pé. E não morreu nenhum. E ele estava processando a hipótese de morrer alguém. Não morreu nenhum. Então, ele trouxe em 1934 de uma fazenda chamada Itaoca no interior do estado do Rio. Nessa fazenda, o Guzerá já tinha desde 1870. Agora, esse gado na Índia ele tem 5 mil anos. No oeste da Índia, na borda do deserto é só Guzerá. Está entendendo? E na borda de cima, hoje Paquistão, é a terra do Sindy. Sindy é eclético. Você tanto tem ele na floresta super úmida da Ásia como no deserto. Está certo? Guzerá também em menor escala. Eu trouxe 102 fêmeas de dois caminhões. Sindy. Isso foi em 1985, 86. Eu fui buscar dois tourinhos no Pará para botar o gado e filisver que amargo em cima do laxo paulista. Era o único lugar no Brasil que tem a Sindy. do Piauí. É pecuário e é com três raças. Guzerá, Sindy e pé duro do Piauí. Eu dei umas quatro ou cinco viagens. No extremo sul do Piauí tem uma fazenda da Embrapa que graças à iniciativa de um pesquisador que já estava aposentado ele reuniu o pé duro no Piauí. Veja, o meu raciocínio teórico era o seguinte. O pé duro é tão brasileiro quanto eu e você. Vieram para cá na colonização e aqui se adaptaram sobretudo as regiões secas. Tá certo? É um material genético tão importante para o nordeste do Brasil em primeiro lugar e para o centro-oeste também quanto o Guzerá e o Sindy. Desde 1971 que a gente pesava leite de vaca aqui. Aí no total de Guzerá a gente tem mais de 800 lactações a ferida. E do Sindy como do Guzerá tinha os dados antérios de lá da Itaoca no Sindy eu fui radical. Botava na pesagem toda a vaca que parisse. Então tem quase 700 lactações controladas. Tá entendendo? quando o pai de Ariano morreu ele tinha 3 anos de idade. Então meu pai era uma espécie de pai ad hoc. Irmão, a gente foi criado junto. Prima, irmão, sócio, compadre, amigo e companheiro. Uns 2 anos antes de meu pai morrer ele comprou essa banda de lá da Carnaúba um teu meu que tinha a casa velha do padre Paulino. E quando meu pai foi embora eu fui ver nas notas dele eu acompanhava. Aí tinha um dinheiro de Ariano na conta corrente. Aí um dia de noite eu fui lá na casa dele no ICI. Eu disse, Ariano, eu vou-me embora eu vou morar na Carnaúba. Nas notas de meu pai tem um dinheiro seu lá que eu sei que você não sabe quanto é. Era 14 mil e não sei quanto. Uma moeda da época. Eu digo, eu não tenho esse dinheiro todo para lhe pagar de uma vez. Mas me ocorreu uma ideia aqui. Você vai lá na Carnaúba. Foi aí que ele veio depois da morte do meu pai. E a gente pega a casa velha do padre Paulino. Eu boto um pedreiro lá para pagar ele toda semana. Aí é uma maneira que dá para eu devolver o seu dinheiro. Aí quando a Ariano chegou no artifício que viu o terno de bode que meu irmão tinha comprado para mim e me dado de presente os bordão burros ele ficou louco. Disse, mas maneira, eu sempre simpatizei com o cabra. Disse, e eu acabei de ganhar um prêmio. O prêmio da Pedra do Rei no livro. Disse, vamos criar cabra. Na minha cabeça a equação para cá é pecuária. Estava começando a construção dessa idade e faltava botar cabra. O ideólogo da criação de cabra foi Ariano e o zootecnista fui eu. Pegamos aí atrás de bode leiteiro e não sei o que e tido oficialmente como raça leiteira e foi uma desgraça. Eles eram de fato leiteiros mas chegavam aqui os cabritos morriam não tinha rusticidade. Aí esse processo foi levando a gente para ficar restrito à raça nativa do Nordeste. Num processo de melhoramento para leite de seleção para melhoramento para leite que eu obedeci a uma regra simples. Os reprodutores são os filhos das melhores cabras leiteiras e vai levando e vai somando e vai somando. Ao longo de 40 anos isso tudo foi me conduzindo para ir para cima de catar as cabras nativas e fazer a seleção funcional dentro dela. Nativo como nós somos nativos. Resultado terminou a gente tendo dessa fazenda para outra a coleção de todas as raças nativas do Nordeste. e vai ser a coleção Todas elas num processo de seleção pra produzir leite, porque carne ela já tem, russidade ela já tem, qualidade da pele ela já tem, falta se direcionar a seleção pro leite, e disso chegou nos queijos. Então, na minha cabeça, a única forma de você fazer chegar o leite, e no caso de cabra, que não tinha em nenhuma grande cidade do Brasil, no nordeste do Brasil, fazer chegar na grande cidade é você empacotando esse leite sob a forma de queijo. Vamos dizer, a teoria pra poder entrar nos queijos foi essa. O passo seguinte foi o negócio de temperar queijo com erva. Quando a gente temperou com nobres essências nordestinas, foi com que os queijos ganharam dimensão e qualidade. E aí deu uma dimensão incrível ao queijo daqui, feito com leite de cabra brasileira nordestina, temperado com erva nordestina, tá certo? O queijo temperado com essas essências, além de servir o trato intestinal como remédio, espanta mal-olhado. Eu aprendi como matuto. Então é uma virtude adicional do queijo daqui. Eu aprendi como matuto. Eu sou a oitava geração pela banda Vilar, da minha família, nessa fazenda. Meus filhos já são a nona. Então, o que meus filhos têm que fazer, suponho eu, é prosseguir na diretriz, que já está pré-fixada. O que eu queria fazer ou induzir na chefia do Instituto de Pesquisa do semiárido, era pegar a carnaúba e espalhar para o nordeste seco todinho. Então, essa fazenda é mesmo, pra mim, um sonho realizado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL